O segundo café com o Sebrae foi assim. Como eu fiz o Empretec e foi um divisor de águas para mim. Procurei vários negócios, procurei o Sebrae, procurei feira de empreendedorismo. Enfim, eu só tenho que agradecer. Muito obrigada. Empreendedores convidados falando, sugerindo. Wilson Poit, superintendente do Sebrae São Paulo e Guilherme Campos, diretor de administração e finanças da entidade, ouvindo, respondendo, anotando. Esses encontros são oportunidades muito ricas de nós aqui do Sebrae estarmos recebendo essa informação, esse input, do que efetivamente o empreendedor está sentindo lá na ponta, a sua necessidade. Papo gostoso de gente comprometida, incansável, audaciosa. Em 2015, eu estava insatisfeita com a minha vida corporativa, né? E aí eu pensei o que eu queria fazer, que fugia totalmente da minha área, que era financeira. E aí foi que veio a ideia de abrir uma oficina mecânica. Uma oficina que realmente tivesse um foco no atendimento feminino. Se o tema aqui é café, olha ele aí. O dentista Reinaldo Yoshino é parceiro do programa Mil Mulheres do Sebrae São Paulo. Então, essas daqui são as cápsulas de café que são transformadas nesses anjos. Então, esse é o projeto Cada Café Um Anjo. E essa daqui é uma doação do Sebrae, mais um apoio que a gente recebe do Sebrae, para transformar essa cápsula nesse anjinho, através das mãos habilidosas das indígenas da aldeia do Jaraguá. Elogios aos cursos e assistências dadas pelo Sebrae. O Sebrae foi muito importante para mim, né? Eu sou um empreteco, né? Eu faço parte dessa rede de empreendedores, que teve um trabalho muito forte, né? De se desenvolver, porque eu tenho só advogado de formação. Então, a gente na academia, a gente não aprende a empreender. Depoimentos, agradecimentos. Eu fiz o Empretec. E depois que eu fiz o Empretec no Sebrae, a minha mente abriu para tantas oportunidades que eu sei que eu consigo fazer agora, com todas as técnicas, com todas as CCEs. Eu sei que agora eu posso ir muito mais longe com a ajuda do Sebrae. E eu vejo no Sebrae um parceiro, na qualificação, na formação de empreendedores. Troca de ideia, de informação, de cartão. Empreendedor, é isso? O segundo Café com o Sebrae vem coroar o sucesso da Feira do Empreendedor. O segundo Café com o Sebrae vem coroar o sucesso da Feira do Empreendedor. Obrigado.